Quiz do Melhor do Mundo com... O pai do Kaique. Mikezão, real ou fake? No Real Madrid, o Cristiano Ronaldo estreou usando a camisa 9. Real. Real? Real. Com sorteio. Certa resposta. É muito fácil, pô. Tem um golaço dele com a camisa 9. Próxima pergunta é... Cristiano Ronaldo faz aniversário no dia 6 de fevereiro de 1985. Errou. Dia 5 de fevereiro. Ah, que isso, pai. Conhecem muito, hein? Próxima pergunta. A terceira agora. O time que o robôzão mais fez gol na carreira dele foi contra o Aston Villa. Foi errado. É o Sevilla. Que isso? É uma máquina, pai. Caramba. Não falei pra você que ia ser pra todos? Última pergunta. E o pai do Kaique tá humilhando o quiz. Em 2008, o Cristiano Ronaldo ganhou a Champions com o United e no mesmo ano foi bola de ouro. Verdade. Ah, que isso. Deixa o like e é nóis.